Orochinho sim ou não, Max? Tudo que tá enjoado do Orochi. Hmm, pode ir. Não tem outra coisa melhor? Esse aqui é bom, hein? Esse aqui, pra quem não entende de sexo aí, que eu sei que no chat tem muitos. Esse aqui é o fato de sexo e é do homem, hein? É dele, é ele, é ele, Gabriel Breyer. O mito, o grandioso. O nome do vídeo é Essa técnica gera tensão, é... S3 Shual. Gabriel Breyer, parênteses Shed. Vamos ver, hein? Gerar tensão sexual, hein? Chegar mais perto da menina, você vai tocar o seu joelho levemente no glitóris dela, tá? Caramba. Dá uma joelhada na mina. Dá uma joelhada na chota da garota e já era. Vamos ver de novo, vamos ver. Receitinho de bolo, gente. Ah, a técnica do joelhinho? A técnica do joelhinho. Técnica do joelhinho. Ai, ai, ai. Tem nome. Que sorte que esse tal de Gabriel Breyer é gatinho, né? Que sorte que nasceu gatinho, né? Senão ia morrer sem nem arrebentar a fimose do pau. Cara, a técnica do joelho é basicamente, tipo, tu vai chegar mais perto da menina, você vai tocar o seu joelho levemente no glitóris dela, tá ligado? É assim, rapaziada. Vocês estão sem fazer sexo? Sai arrastando o joelho nos glitóris por aí, cara. Vai no ônibus. Vai no ônibus. Glitóris. Descobre. Descobre. Vai passando o joelho até achar. Se você passar o seu joelho da cabeça até o pé da mina, o glitóris vai estar por ali. Não é possível. Não é possível. A não ser que esse tal de glitóris seja uma coisa espiritual. Igual o outro amigo ali, o amigo careca, tava falando. De coisa espiritual. Aí sim. Aí eu compreendo que não teria como. Mas se você passar o seu joelho da cabeça aos pés, no meio desse percurso vai ter um glitóris. Quem é glitóris? Eu não sei. Eu não sei quem é. Mas descobre quem quer fazer sexo. Tá bêbado, filho da puta. O que que houve, cara? Cara, no vídeo do lado, a gente tá bêbado, a gente tá saudável. O outro tá muito bêbado, a gente tá saudável. Isso é você. Isso quando já tiver a atratividade ali em si. Ah, quando já tiver a atratividade. Saudável? Talvez seja questionável, mas... Cê vai mudando a conversa pra questão mais sexual. Tá mudando a conversa pra questão mais sexual. Pior que eu já tinha ouvido essa técnica. No joelhinho? Por que a gente falou isso aí hoje, Andy? Curiosidade. Quem tá te passando essas técnicas aí? Quem é o Red Pill da vez? O professor de jiu-jitsu do cara. Cara, como comer alunas, rapaziada? Tá um joelhão. Pega no que o mano dela, ajoelhada lá no clitóris. Jorge foge no clitóris da mina e já era. É isso. Pode testar em você, Tegão? Eu queria ver essa cena. Sem querer pagar de mulher aqui, né? Mas eu queria ver essa cena do Gabriel Brair esfregando o joelho dele no clitóris e mudando a conversa pra uma conversa mais sexual. Ele tá lá, tipo, não, mas é, não, depois da última atualização do Roblox ficou impossível jogar aquilo. Mas assim, aí ele já encosta o joelhinho aqui no clitóris. Mas assim, nossa, e aquela penetração medieval, né, que as pessoas fazem às vezes em filmes pornográficos. Nossa, e é sexo pornô, né? Sexo e a putaria, né? E como é que tá? E o cara de 1,60, o que que faz? O Gabriel Brair tem 1,60. Esse aqui é o primeiro chá de Alpa de 1,60. E o sorvetinho? Cara, até que não é de sorvetinho, é uma... E o sorvetinho? Ele ali, ó. Ele não tem quem tá prendendo. Com uma caderneta aqui escondida. E que foda-se, ninguém questionou nada. O cara só anotou, só. Joelhinho tá ótimo. Não, é isso aí, Brair. Beleza. Beleza, bom dia. O cara não parou. Porra, mas como é que funciona essa porra? Qual que é a boa disso aí? Por que que tem seu joelho? Por que que tu dobra teu joelho? Ou ele é muito pequeno, né? Quer dizer, não, se ele é muito pequeno, ele... Porra. Caralho. O joelho é uma zona linda, uma zona foda. Ele tem que levantar o joelho, esse que é o pior. Fica meio descarado, tá ligado? E o sorvetinho? Técnica de sexo oral que eu... Olha, ele mordendo a beisa ainda. Pergunta aí se morde a beisa. Tá com tesão? E o sorvetinho? Cara, a técnica de sorvetinho é uma técnica de sexo oral que eu desenvolvi, mano. Marquei a mão pra... Sexo oral que eu desenvolvi. Parou o fodão. Conversa de alto nível, tá? Quem não tá preparado, se retira. São os CEOs do sexo conversando. Mr. Sexo. Que é capaz de fazer a mina gozar de 3 a 5 minutos. Isso daí tem... A piscadinha. Porra. A piscadinha. O que eu desenvolvi, mano. Que é capaz de fazer a mina gozar de 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. Isso daí tem... Não sei se é possível. Igual a pipoca no microondas. Sorvetou, gozou? Eu gozo em 3 segundos. Essas mina tudo noob. Gozando de 3 a 5 minutos, eu gozo em 14 segundos. Tem aqui no grupo dos alunos, mano. Os caras levando... Botou o crômetro, assim que pitou o javazo. Viado? Ué, como é que é? Os caras vai contar pra ele o que fez a técnica do sorvete. Tem aqui no grupo dos alunos, mano. Os caras mandam... Aluno? Grupo de aluno, caralho. Ficou louca, mano. Porra, só não vou conseguir achar agora essa porra, porque é mais de mil mensagens por dia. Então pra que que tentou achar, já que é mais de mil mensagens por dia? Tem que cortar a educação, sabe? Ou é banheiro gay ou é sorvetinho. É isso que a nossa juventude tá aprendendo, né? Tá foda. Mais de mil boqueteiro no grupo de boquete do Gabriel Braier. Aula de boquete. Aprenda a fazer o sorvetinho perfeito na sua mina. O cara é o professor de boquete. E bate... Fugiu na garganta. Eu sou professor de boquete, caralho. Eu sou... Eu sou alfa, caralho. Dá um spoiler aí? Cara, a técnica de sorvetinho, ela é uma... E o cara é curioso, né? Doido pra saber. E não quer pagar o curso do Braier. O curso de boquete do Braier. É uma aura, viu? Pecadores, não façam, tá? Tem que se batizar antes de fazer a técnica de sorvetinho. Antes de chupar a buceta, vai se batizar. Meu Deus, que linguajar chulo. Faz o joelho. Pô, usa outras palavras. Credo. E se eu tô com a minha família almoçando, assistindo isso aqui? E se eu quero redpilar a minha família inteira? E se eu quero compartilhar a redpil com a minha família? Eu sou obrigado a ouvir essas... Essas besteiras? Essas palavrão? Olha isso aqui. Spoiler aí. Cara, a técnica de sorvetinho, ela é uma aura. Não é apenas tu meter a língua ali. Vários homens têm nojo de tocar a língua na buceta da mina. Tocar a língua na buceta da mina? Que linguajar é essa, o Gabriel Braier? Você beija a sua mãe de língua com essa boca? E o que ocasiona, as minas acham o cara um betinha de merda. Se tu é homem, se tem desejo pra mulher... Vai te achar um betinha de merda. Se você é homem, olha lá. Escuta, hein? Se você é homem, escuta. Tá quanto o curso? Pô, tem que ver quanto que tá o curso do Braier, hein? Curso de boquete do Braier. Tu vai querer beijar ela inteira. Tu vai querer chupar ela. Tu vai querer pegar os peitos dela e os caralho. Ui, credo. Hoje eu tô mais sensível ao cringe, mano. Ai, hoje eu tô sensível. Hoje eu tô sensitivo. Ai, credo, cara. Você é homem de verdade. Você vai querer chupar ela. Tá no grupo do Braier, Roche? Tá no grupo do Braier de mamada? O G pegando os peitos dela. Tu vai querer beijar ela inteira. Tu vai querer chupar ela. Tu vai querer pegar os peitos dela e os caralho. Ai, mas ele tá certo ou eu tô errado, mano. Porra, ele não tem pudor. O cara fala vulgaridades sem medo. Sem medo. Fala no podcast. Vai no podcast e fala isso. Tem que falar mesmo. É só rolo e vai embora. Eu tô trabalhando pra chegar nesse nível aí. Eu admiro. Porque eu vejo assim, mano. Se o cara não chupa a minha... E beija o grego, você faz também? Na minha, tem. Pô, aí é uma técnica secreta, né, cara? Se o cara não... Secreta. Como é que você se faz? Secreta. Tudo errado? Vamos pra aí. Vamos puxar isso. Beijo pro cocô dela. Chupa o cocô dela. Tá errado, irmão. Dá uma sugada assim, mal. Isso aqui não é bom? Vocês são um louco da cabeça, cara. Como? Cara, é um jutsu secreto. A minha família, ela esconde essa técnica mais de... Orochimara do sexo. Poxa, nem lembro. Mais de 500. Mais de 500 anos. Mais de meio milênio. Você acha que eu vou sair contando pra você? Eu não vou te falar. É uma técnica secreta, a técnica do sorvetinho. Tem que comprar o curso, né, pô? O beijo grego você faz? É uma técnica secreta. O jutsu do chupa-cu. Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir de novo. O beijo grego você faz também? Na mina? Pô, aí é uma técnica secreta, né, cara? Se o cara não chupa... Olha lá, um alfa, ele sabe, né? Uma lemolência, né? Da conversa. Se o cara não chupa tudo da mina, o cara é beta, velho. Se o cara não chupa tudo da mina, ele é beta? Toma graça. Eu achei que... Tô com o Braia, mano. Tô com o Braia. Era o cara que era putinha da mina. Ele mesmo me falou, né? Vocês lembram da última aula? O Braia falando que você vira ninfetinha da mina quando você cumpre com as expectativas dela, quando você auxilia ela no propósito dela? Ela não pode deixar o Oroch. Faz o processo. É ajoelhada. Cara, o Orochimara anterior ainda, né? Que é uma ajoelhada. Ela vai cair. E é isso. Você usa o sorvetinho. É, e tu dá o sorvetinho. O Orochimara não pegou a parada que tá acontecendo aqui. Sorvetinho que é pra garantir que ela vai continuar desmaiada. E depois, irmão, o que um alfa faz, né? Se o propósito dela é ter a buceta e o cu chupado e você vai lá e cumpre, você é uma ninfetinha. Eu tô errado agora. Anotei isso. Eu também anotei. Eu anotei na última aula. E agora? O professor tá se contradizendo? Se o cara não usufrui tudo da garota, ele é betinha. Se ele não usufrui tudo da garota, ele é betinha. Ah, bora, eu não chupacu. Se você não chupacu, é cada vez mais difícil não ser beta, né? É mais fácil ser beta logo de uma vez. Pô, cheio de regrinha. Cheio de regrinha. Imagina, você tá lá com a mina já entre quatro paredes, peladinho, fazendo sacanagem. E aí você para o que você tá fazendo pra falar, vixe, isso aqui é coisa de beta. Nem vai dar. Nem vai dar. E já começa a vestir o casaco do Roblox. O que diferencia os caras Sigma aqui, Alfazão, é que eles, mano, marcam a mina de toda forma. Impressão, né? Impressão sexual. Mano, imagina as minas tão... As minas tão... Esse cara... Impressão, né? O nerdola. Impressão, né? Ah, impressão, né? A mina sai. Alfa é tudo que ele faz. E o cara... É, é. Impressão, né? Sim, sim, sim. Impressão sexual. Esse cara é o mais nerdola de tudo. Impressão sexual. Mano, imagina as minas tão... As minas tão... A mina sai do encontro com o cara. E os caras acham que a mina não gosta de dar cu, os caralhos... Pô, vamos acordar, pessoal. Vamos acordar, Brasil. Vamos acordar, rapaz. Não é se a mina não gosta de dar cu, é óbvio que gosta. Eu gosto, mas é que ela não gostou também. Ei, ei, vamos acordar. Pô, cito racionais aqui, né? Vamos acordar, vamos acordar. Os caras acham que a mina não gosta de dar cu, os caralhos... Pô, vamos acordar, pessoal. Vamos acordar, o mundo está no espelho. Pera, vamos comer cu. Obrigado. Com certeza alguém está comendo. Porque ele é um beta aos caras, mano. Pode nem ser beta mais. Igor Charmes, 3K. Quatro meses. Se o cara não dá uma lambidinha entre os dedos da mina, ele com certeza é betinho. Eu concordo, eu concordo. Se você não chupa dedo mendinho com micose, você é beta. Ah, o cu da mina está cheio de micose, que eu não sei o quê. Beta, beta. Ouvi a palavra micose, já sei que é beta. Ouvi a palavra candidias, já sei que é beta. Ah, não vou chupar cozinho, porque isso e aquilo. Beta, 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 beta. Acabou, acabou. E olha só que situação legal, rapaziada. E ele está com a camisa aberta também, hein. Isso é coisa de alfa, ficar de camisa aberta? Estou por fora. Isso é meio que está irônimo, né? Ele estava vendo, estudando e tal, as questões. E velho, ele está estudando as questões. Vamos ver. Vamos ver o que vem por aí. Ele estava estudando as questões. Vamos ver o que saiu do estudo de questões dele. Maluco que namora, e a mina começa a pedir para ele usar camisinha no relacionamento. Nossa, ele é lendário. Ah, não. Ele é lendário. Não. O quê? What? Está ligado? Não, tipo... Como assim? O careca já perguntou, né? O beta, né? O beta que usa camisinha no palco. Usou camisinha, é beta. Esse nem beta mais é, né? É nome. Você vai usar camisinha mesmo. Camisinha em 2022. Nome para baixo. Ô, Betinha. Vai usar camisinha em 2022, ô, beta. O cara namora e tal, está ali, e a mina começa a pedir para o cara usar camisinha no relacionamento. Entendeu? Tipo assim, você acha que é... Os caras não reagem. Não, eu acho que é incomum, tá ligado? Para caralho. Porque, tipo, transar com camisinha já é algo antibiológico, porque não é tu que está tocando a menina, tá ligado? É o plástico. Filosófico, filosófico. Tem um cuck, caralho. Quem usa camisinha no sexo é cuck. Antibiológico foi cuck. Pior que... Catolicamente, ele está certo, mano. Claro que está certo. Não, catolicamente, objetivamente, é de camisinha. Eu não vou ser comandos de plástico, não. Bosch, é coisa de beta transar com camisinha, porque a mina está transando com plástico, né? Se você é transando com camisinha, nem a virgindade você perdeu. Você perdeu a virgindade de plástico. De buceta você não perdeu. Eu não estou com a buceta. Estou com em plástico. Primeiro, amigo, camisinha não é feita de plástico, não. Ah, deixa eu te educar aqui, ó. Já que você gosta tanto de estudar, camisinha não é feita de plástico. Está sendo colocado por látex. Camisinha não é feita de plástico. Camisinha é feita de pau-brasil. Látex de pau-brasil. Cliquezeira, dois meses. Macho alfa de verdade faz coleção de DST. Não, eu estou para complementar meu álbum já, mano. Só falta AIDS. Falta... Já tem sífilis, HPV. Putz, falta AIDS e uma outra lá, mano. Uma das mais raras que tem. Shine, meu. Shine. Ide, Shine. É algo antibiológico, porque não é tu que está tocando a menina, está ligado? É o plástico. Meu Deus, olha os caras, mano. E ainda mais num relacionamento, né? Cara, olha esse cara, mano. Olha o mais esse menino, olha ele pensando. Ele colocando a mão na boquinha. É algo antibiológico, porque não é tu que está tocando a menina, está ligado? É o plástico. E os caras... E ainda mais num relacionamento, né? De ambas... O cara com a mãozinha no queixo aqui, ó. Modo análise. O relacionamento, um crepe e pico. Até é beta, tá ligado? Eu vejo dessa forma. Eu discordo, mas respeito. Tá porra. Eu discordo, mas respeito. Respeito, mano. Viu como um Betinha se comporta com um Slayer na mesa, né? Não, eu discordo, mas respeito, tá bom? Desculpa, Brian. Respeito. Eu discordo, mas respeito. E a mão no mouse ali, ó. Jogando paciência esse spider enquanto conversa. Não, porque tipo assim, é a questão de, tipo, tu está com duas pessoas. Está tu e a tua mulher, tá ligado? Está trazendo uma camisinha com ela, tá ligado? Outra coisa também. A mina não querer tomar teu leite. Ah! Fuscadinha. Não. Não concorda. Outra coisa também. A mina não querer tomar teu leite. Toma teu leite. Eu não acordei agora. É falta de respeito, mano. Eu tenho um amigo meu. Então, o careca, ele discorda da parada de se você é beta, se você usar camisinha, mas ele concorda que se a mina não tomar seu leite, você é beta. Leite, isso é cringe demais. Eu concordo com o Brian. Foi só agora que você viu a que nem gisse disso aqui. Foi só agora que você caiu na real. Máfia da leitada. E o que esse careca faz? Ele faz sexo com camisinha, e aí quando ele tá pra gozar, ele tira a camisinha e goza. Nossa, até me deu até teto preto aqui, ó, falar essas palavras. Credo. Mas ele goza na... Vocês entenderam aonde eu quero chegar, né? É isso que ele faz? Será que ele tira o boné? É verdade, né? Será que ele tira o boné pra transar? O fete de leite. Ou o secaréca é coisa de beta? O leuco, o leuco, o leuco. Porque todo dia o livro dos betas cresce, né? Tá com mais de 900 páginas já, de regra. De regrinha. Cheia de regrinha, cheia de artigo, cheia de parágrafo. O Brian é um dos únicos homens de bem dessa atualidade. Seita satânica. Eu tenho um amigo meu, ele me passou essa pil, viado, tá ligado? Ele me passou essa pil, tá ligado? Me droppou essa pil, broider. Na moral, não sei se eu tava preparado, não. Minas, quando eu era jovem e tal, e mano, as minas não tomavam meu leite por nada, tá ligado? Meu, meu, as minas não quer tomavam meu leite, meu. Não tomavam meu leite por nada. Aí quando eu aprendi ajoelhada, irmão, e eu vi que ela caia dura, Ah, nenhuma escapava. Eu meti sorvetinho pra dentro, instantaneamente eu queria. Só aceitava, senhor. Cara, ele já tá fazendo sexo. Cara, se eu fosse ser, né? Por que que, tipo, poxa vida? Peraí, eu te quero. Se eu fosse ser, mano, pegava toda a porra, colocava no potinho, congelava, e dava de sorvete. Vai que eu ia gostar. É isso que ele faz. Filho, dá lá, eu não quero engolir minha porra. Não gosto do líquido, pô. Pô, provavelmente é porque não é uma das top 3 coisas mais saborosas do mundo. Talvez, eu não sei. Não tem a ver com alfa e beta. É, papilas gostativas mesmo, em contato com o sêmen. Talvez não seja uma das melhores experiências. Depois que ele me começou a meter o foda-se, ser um pouco babaquinha, né? O cara foi pedir ajuda pro amigo dele. Mano, as minas não querem tomar meu leite por nada, eu não sei nem mais o que fazer. Eu não sei nem mais por que que eu tô fazendo sexo. No sentido. Se alfa... Asshole. Se alfa, as minas pediam. Pediam. Ah... Pediam. Então, cara, se a menina não toma o teu leite, ela não te respeita. Tem que ser cuzão pras mininhas pedirem leite. Olha como os caras chegam. Você tem que agir como cuzão pras minas pedirem leite pra você. Porque tá desconfortável viver sem leitar. Tá desconfortável viver sem leitar. A vida sem leitar não vale a pena. A vida sem leitar não vale a pena de ser vivida. É só tu perguntar pra qualquer mulher. Pô, chama a mulher que faz OnlyFans, etc, pra vir aqui conversar. Ou até por baixo dos panos, né? Que pode ter vergonha de falar. Elas falam. Por baixo dos panos. Não só não te respeita, como é um sinal da mulher que toma seu leite. Calma aí, calma aí, calma aí. Ele falou que se a mulher não toma o seu leite, né? Ela não te respeita. Cara, se a menina não toma o teu leite, ela não te respeita. Ah, ele literalmente falou essa frase. Inteirinha. Com todas as palavras que eu falei. Não só não te respeita, como é um sinal da mulher que toma seu leite, ela tá parando. É um sinal que ela tá perdendo respeito. Tem três pessoas, cara. Tem três pessoas. Vou fazer uma matemática aqui, ó. 33,333% de chance. Cara, é muito bom o cara ali, ó, cantando assim, turma assim. Ah, realmente, é. É, sim, sim. Pode ser comigo onde? Pera aí. Talvez não seja por aí os caminhos, né? Das ideias. Talvez estejamos derrubando feiura nas palavras. São três cérebros pensantes concordando com isso aqui. Se a menina tá parando de tomar o seu leite, quer dizer que ela tá começando a te desrespeitar. Então tá, né? Então tá bom. E se a menina tiver intolerância à lactose? Eu falo, eu falo, eu falo. Ninguém pensa em quem tem intolerância à lactose. Mas eu acho que é certo. Eu acho que é certo. Fodam-se também. O cara, pra ser intolerante a ponto de não tolerar nenhuma lactosezinha, só pode ser um merda. A mulher que não topa fazer sexo oral, cara. É até nojo de você. É. Mulher que não chupa no bilal, cara. Ele tenta se entomar, mas não consegue. Cara, é realmente, a mulher que, porra, né? Sabe, cara? Aí faz uma carinha. Ela tem nojo de ti. Mas faz pra mulher dar pra você do que chupar seu pau. Exatamente. Ela tem nojo de ti, cara. Porque é uma entrega... Tipo, a mulher se entregar ali pra você de toda forma possível e por aí vai. Se ela não chupa teu pau, ela tem nojinho, ela fica negando sexo, ela tá contigo porque alguma coisa material tu tá oferecendo. Mas a questão de tensão sexual, etc, ela tá tendo pra tu cara. É, acho que por isso. Ai, como é que é o... Tayroni tá comendo. Aí, seu atração... Tayroni tá comendo. Ele ficou tudo... Ai, me chamou de Tayroni. Ele me chamou de Tayroni, cara. Ai, meu Deus. Tayroni Big Niga? Só existe um. Que é o Tayroni Big Niga. Que é o Gigamável, camuflado. Ele tá comendo. Pelo menos eles tão se divertindo, né? Eu vi vários sorrisos nos rostos. O Paraná me chamou de Tayroni, cara. Vários dois pontos parênteses nos rostos deles. Então tá tudo certo. O importante é se divertir, rapaziada. O importante é morrer vindo. Vocês viram? Pô, quem tira o álcool do Orochi? Caralho, mano. Porra, filho da puta. Dois pontos parênteses. Tá drogado toda a live agora. Porra, live boa. Orochi sóbrio. Live ruim. Drogado e bebido. Bebido. Mamado, né? Uhum. Porra. Gostava de quando ele fumava Narguilha, mano. Naquela frase, fudera. Dabava um crack, né? E dava um... Dava um leozinho pra ele. Tem que mostrar quem é que manda nessa porra.